Comando Geral Peniteli resista acidente no incidente Hamutuk Tolunul Resingito e a Território Nacional. Há húsi loron siê to loron sanulul resingual o fulang abril dinangne. Porta-voz Comando Geral Peniteli, Superintendente Sefi Arnaldo de Rousso relata. Comando Geral Peniteli resista acidente e tráfico hamutuk sanulul no incidente Hamutuk Ranul Resingito. Há húsi loron siê to loron sanulul resingual o fulang abril dinangne. Húsi incidente nem, composto-se caso o assalto malo hamutuk sanulul resingida, violação doméstica sanulul resingito no ocidado na Inruamate, Tamba Soque, Húsi, eletricidade e município Bovunaru. Incidente Hamutuk 27, assalto malo 11 pessoas, violência doméstica em Anançoa Rousso em Tolo, em Amate Tamba, no cidadão Soque, Naírua. Superintendente Sefi Arnaldo de Rousso argumenta, Comando Polícia Município Manatuto assegura uma granada ida na comunidade Sirahetan Iasuku, Ailili, Município Manatuto, onde submete a destruição. Dove de abril de 2021, Comandade Ibalo, já tem granada ida e a aldeia elevada. Soque, Ailili, Manatuto. Granada não é o modelo, acabou, condição dia, não assegura que a polícia manda tudo. A polícia manda tudo, com a equipa OED, para a destruição do Rio de Janeiro, não assegura que a polícia manda tudo. Quando o município se avallou, o que se avallou, o que se avallou, o que se avallou, o que se avallou. Enquanto situação geral e território nacional, Lau Haqmatek, Zuvinalda Silva, Zona Costa, Bar Erteteli.